A Associação Juízes para a Democracia considerou lamentável a decisão de processar Glyn Greenwald porque ele não era investigado e sequer constava formalmente do inquérito, o que reforça a tese de retaliação. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a denúncia descreve fato que não é crime e, portanto, criminalizar mera divulgação de informações significa risco de liberdade à imprensa. Para a Federação Nacional dos Jornalistas, nenhum profissional pode ser denunciado como suspeito de ter cometido um crime justamente por honrar o compromisso da sua profissão. Em nota, o site The Intercept Brasil denunciou o ataque a todo o jornalismo brasileiro e destacou que a sociedade não pode aceitar abusos de poder como esse. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa manifestou solidariedade a Glyn Greenwald. Segundo a ABI, a denúncia é inteiramente inepta e representa um atentado à Constituição, um desrespeito ao STF e à Polícia Federal e uma grotesca tentativa de manipulação. A ABI conclama à Justiça Federal a rejeitar a denúncia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.